Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E é um peucar. Achei de água. São molho menos. Tome molho. O que você pode fazer? É muito legal! O que você está no Brasil? É muito legal! A gente tem um pouco de um brilho. O que é que você quer fazer? É um bom. Eu gosto de comer um brilho. Eu não sou o que você quer. Eu sou um brilho. Eu sou um brilho. Tásta? Tásta a boa Tásta e tásta de bom. Fim... ... não é deusa. E oto... ... o sal é muito amada. E oho! Omo ele tem um alo. 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 É bem legal Por favor Bem-vindo Muito bem Bem-vindo Eu gosto muito de comer Você pode beber mais? É um alíno a 500g. Estou a melhorar. A gente não pode comer. É um alíno. Isso é um alíno. Uma alíno alíno. E uma alíno alíno. Essa é uma alíno. Isso é um alíno. Está ele. Está tudo bem. Já está alíno? A alíno do alíno está alíno. Já está alíno. Isso é alíno. Já está alíno. Vamos ver a alíno. Eu vou comer Eu vou comer tudo Eu vou comer hambúrguer Eu vou comer E o queijo, salame Eu vou comer Será que o importante? Todo mundo é louco E esse é o chão! Ele tá me sozinha! Eu fiz tudo isso! A gente quer fazer esse chão! O que é isso? tchau Já está cortada, por a mitad Não? Sim Hum 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 Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beijona e da manhã. Vitam Face a bíblia. É um prazer. Não, não. Mas tem o que ela é? Não tem, ouve. É um prazer. Mas eu vou ficar com você. Não, não tem. Tá mesmo. Eu vou ter um parazer. Ela é um parazer e ver. Aria é um parazer. Minha é uma pr MSC. Queimные aria. Aria é um parazer. É um parazer em casa. Maravilha. 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 É que chato. É bom. Isso é bom. Tem gosto. É fróquí. É fróquí. É fróquí. Muito bonito. É fróquí. Mais fróquí. Foi bem? Fís. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.